Música Bem amigos da Rede Globo, falamos com imagens diretas do Estádio Nacional de Tóquio, no Japão Onde daqui a pouco nós vamos curtir em todas as suas emoções Grêmio e Ajax de Amsterdã, o campeão sul-americano O Grêmio que é o Brasil a partir de agora na decisão do título mundial A temperatura é baixa na casa de 10,6 graus, 36% a umidade do ar e ventos fracos Aí está o Estádio Nacional de Tóquio, são 7 horas e mais 5 minutos da noite de terça-feira em Tóquio 8 horas e 5 minutos da manhã de terça-feira, horário de Brasília, no Brasil E o estádio lotado como sempre em todas as decisões do título mundial, do título intercontinental Reunindo sempre o campeão da Libertadores com o campeão do torneio dos campeões do futebol europeu Aí vamos confirmar os times, você vai vendo o goleiro Van der Sar, que é o número 1 Aí o goleiro, o número 3, Blind, que é zagueiro de área pela direita O número 4, Frank de Boer, que é o zagueiro de área pela esquerda, ele joga com os dois zagueiros atrás Aí vem Bogard, que é o ala número 5 Heidsegg, o outro ala que joga com a número 2, são os dois alas Começam as peças de meio campo formando com estes alas Ronald de Boer, que é o número meia dúzia, joga mais próximo ali aos zagueiros Littmann já joga lá, Littmann já joga lá na frente com a número 10 O Davids, o número 8, joga armando o jogo pela direita Aí você vê o Jorge, o número 7, que é o Finidi, Jorge Finidi Overmars, que vai jogar com a número 11, atacante perigosíssimo E Kluiver, que é o número 9, outro atacante Aí portanto a formação oficial do time do Ajax, do time da Holanda O seu banco de reservas, Grims, Loy, Reuser, Mussampo, Canu, Littchenko Aí a formação do time do Ajax de Amsterdã Que está invicto em toda esta temporada no futebol europeu E a confirmação do time brasileiro, o Grêmio, que é o Brasil Vem com sua força máxima, Danlei, o goleiro número 1 Eles vão colocar aí o Rivarola, número 3 Mas este é o zagueiro de área pela direita Você sabe disso, vai aparecer agora o capitão Adilson O zagueiro de área pela esquerda com a número 4, de seus 27 anos Aí ele vem para os alas pela direita, o Paragai Warsi com a número 2 Vai surgir o Roger, lá pela esquerda com a meia dúzia O ala esquerda do time do Grêmio, menino ainda de 20 anos Vivendo aí o sonho da conquista do título mundial Interclubes Agarra Didinho na marcação ali no meio-campo Com o número 5 Que pode ser tricampeão, que foi duas vezes pelo São Paulo 92, 93 O Goiano completa a marcação no meio-campo com a número 8 Carlos Miguel, arma mais pela esquerda É o homem do talento, de criação No time do Grêmio com a 11 Junto com o Arilson, que você vê aí, número 10 Que joga um pouquinho mais pela direita E na frente sempre a possibilidade de contra-ataque O Grêmio deve jogar em contra-ataques Com o Paulo Nunes, número 7 E a esperança maior de gol do time do Grêmio Do torcedor gremista, do torcedor gaúcho, do torcedor brasileiro Jardel com a número 9 Murilo, Luciano, Gelson, Emerson, Mildo, Alexandre e Magno Os jogadores aí à disposição do Filipão, do Luiz Felipe Um técnico realmente em alta no futebol brasileiro Aí está ele Ex-zagueiro de área, ex-zagueirão de jogo duro Mas de comando duro e de muita sabedoria tática e técnica Para a formação deste time do Grêmio Aí você tem a posição em campo Ali como nós colocamos o Blink, que joga mais como líbero O Frank de Boer, que fica à sua frente Os Alas, o Bogart, que joga pela esquerda E o Heisiger pela direita Eles têm o Frank de Boer ali à frente Depois uma linha de três jogadores O Davis, o Filidi E o Ronald de Boer E lá na frente o Overmarsk, o Livert e o Littmann O Grêmio, mais tradicional Os dois Alas, Arce e Rojas Dois zagueiros, Adilson e Rivarola Goianidinho mais na marcação Arilson pela direita, Carlos Miguel pela esquerda Os dois atacantes enfiados lá à frente Os nossos Paulo Nunes e Jardel Aí você vê o Filidi Que é o número dez, é o Jorge Filidi Esse é o Cliver Jogador muito perigoso ali na frente O Ajax chega com uma fama De time imbatível Paulo Nunes e Jardel Sempre esperança de gol no time brasileiro O Ajax chega com uma fama de time imbatível Vem de uma vitória sensacional Dois a zero em cima do Real Madrid No Santiago Bernabeu Na cidade de Madrid, na Espanha Quer dizer, na casa do adversário Mas o Grêmio é um time de muita pegada De muita garra, de muita fibra De muito coração Vamos ver alguns detalhes aí do Grêmio Quer ver só? Vamos lá, acompanhar alguns detalhes aí do Grêmio Este ano jogou 95 partidas 46 vitórias, 26 empates e 23 derrotas O que andou perdendo muito depois Quando largou um pouco de lado do Campeonato Brasileiro É o atual campeão da Libertadores E foi campeão mundial Interclubes em 83 Aí nesse estádio Vencendo o Hamburgo por 2 a 1 O Renato Gaúcho só fez Faltou fazer chover naquele jogo Na vitória de 2 a 1 Em cima do Hamburgo Tenta, portanto, o bimundial O time gaúcho Com o Grêmio Onde o Grêmio estiver Vale aí a prece do Dinho Que pode ser tricampeão Ele que venceu com o São Paulo Em 92 e 93 E aí o Frank de Bola Vamos a alguns detalhes do Ajax Antes de começar a partida Vamos lá Vamos ver aí alguns detalhes Do time do Ajax Quatro vezes campeão europeu 71, 72, 73 A fase lá dos anos 70 De Johan Cruyff E depois 95 Foi campeão mundial Interclubes em 72 25 vezes campeão holandês Atual Pricampeão da Holanda E invicto Nesta nova temporada Da virada Agora De 95 para 96 Em todos os jogos Do campeonato holandês Ele só empatou um Com o PSV O time do Ronaldinho Venceu todos os outros Vamos ver destaques Desta partida Vamos a um destaque do Grêmio Quem seria hoje O destaque do Grêmio Evidente Jardel 22 anos 1,86 76 quilos E em 95 Com 45 gols Estabeleceu o novo Récord do clube Para uma mesma temporada E a esperança de gol Hoje do futebol brasileiro E o destaque do Ajax Quem será? Overmars Deu trabalho na Copa Na Fórmula Faturando 3 a 2 Overmars Atacante 22 anos 1,73 71 quilos Ele jogou contra o Brasil Na Copa do Mundo Aquilo que eu dizia Vencemos 3 a 2 É o terceiro artilheiro Do atual campeonato holandês Com 9 gols Overmars Que joga hoje Com a número 11 Aí está o trio de arbitragem De assunto pra mal do César Coelho Apita o inglês David Ellery Seus auxiliares Da Coreia John Young E do Japão Young É com você Galvão Bueno Um juiz É um juiz inglês Que em 92 Foi galgado O arto da FIFA É um dos juízes Que mais apita o campeonato inglês Apitou a final de 94 Ainda não foi Nenhuma Olimpíada Nenhuma campeonato mundial Mas é um arto de destaque Do futebol europeu Autoriza David Ellery Começa o jogo em Tóquio Começa a esperança maior Do torcedor gremista Do torcedor gaúcho A esperança do torcedor brasileiro O Grêmio é o Brasil Na final do Mundial Interclubes Em Tóquio E o Grêmio vai ser isso Muita pegada Muita marcação Muita capacidade de funga De contra-ataque Contra um time que toca a bola Que faz a bola correr Em extrema velocidade Pelo menos é assim que pintam O grande monstro Que seria o Ajax Um time imbatível Não conheço Não conheci E tenho certeza Que jamais vou conhecer Um time imbatível Tem sempre o dia Em que ele encontra O seu destino Ele encontra a sua encrenca Por que não pode ser hoje? Por que não pode ser o Grêmio? Na sua tentativa Do bicampeonato mundial Aí Paulo Nunes Tentando a jogada David deu duro em cima dele Melhor pra Paulo Nunes Vai pra cima do Bogart Aí o David Já tocou no meio Finidi Mais atrás Ronald Deboer Grêmio faz o corte Vem Jardel Toca, toca bem de cabeça Carlos Miguel Arriscou direto Pro gol Jogou à direita Do Van der Sar Primeira tentativa do Grêmio Que entra com moral Porque é um time de pegada O time do Grêmio Nesse tipo de competição De um jogo só De morte súbita Ou de duas partidas No vai e volta O time do Grêmio É terrível É um time Absolutamente preparado Pra isso Vai tentar pela direita O time do Ajax Vamos ver se é esse bicho todo Se é essa fera toda Vai buscar a marcação Ali no meio O time do Grêmio Fez o toque Finidi Lui Vert Esse é o Heisiger Botou na frente Roger fecha na marcação O toque Foi em abertura Você vai vendo aí O Littmann Foi marcado o impedimento Mas acertando aqui O Finidi Joga com a 7 O Littmann Com a 10 E o Overmars Com a 11 O Kluivert É o número 9 Aí o capitão Adilson Na frente do Kluivert Faz o recuo Com o Danley Aí o goleiro do Grêmio O goleiro de seleção brasileira Sai jogando com o Paraguai O Rivarola Esse joga seríssimo Firme Arce Descola o lançamento Para frente Jardel Já se livrou de dois Já tocou no Paulo Nunes Ele mostrou para o Jardel Que iria lá na frente Olha As primeiras movimentações Já confirmam O que se espera do time do Ajax O que é o futebol holandês É um futebol De toque De velocidade De categoria Extremamente ofensivo Mas extremamente frágil Na marcação Na sua defesa Por esse Um lance do Paulo Nunes Lá do outro lado Essa jogada do Paulo Nunes Com o Jardel É sempre um time Voltado para o ataque Extremamente frágil No sistema defensivo No campeonato holandês Eles tem O Ajax Tem o Feyenoord E tem o PSV E o resto não joga Na divisão D Do futebol brasileiro Por isso aquelas goleadas De 8 a 0 11 a 0 10 a 0 Eles costumam jogar Contra defesas muito frágeis E é uma Uma coisa sistemática Do futebol holandês Vamos ver se o Grêmio aproveita Para cima dele Jardel Aí vem buscar o time do Ajax Dinho faz o toque de cabeça Marilson tenta o lance Sobra do Bogart Vamos passando Dos 4 minutos Aí no primeiro tempo Aí o Bogart Veja o toque Para frente O Vivarola saia Aí você vê o Paulo Nunes Aí o Paulo Nunes E a marcação sempre em cima dele Do Bogart Vai passando ali o Arilson E o Grêmio sai jogando Para trás Luiz Felipe Para marcar a saída de bola Do time do Ajax Vandersar bate para frente Vamos passando dos 5 minutos Temperatura de 10 graus No início da noite Lá vem Grêmio Lá vai para o Nunes Arriscou Bateu direto Para o gol Vandersar pegou Estou falando E fez certo Porque se ele tenta Tocar na frente Já chegava rasgando O Heiziger em cima dele Paulo Nunes se mexendo Não ficando tão fixo Na ponta Porque como eles vão Marcar individualmente O Bogart Em cima do Paulo Nunes E o Blind Em cima do Jardel Os dois se mexendo Mexem com o sistema Defensivo do Ajax Aí Carlos Miguel Deu duro o Bogart David Aí eles são perigosos Quando partem na velocidade Saiu o Overmars Esse é terrível Vai para cima Na marcação de Rivarola Chegou também Arce Quando tentou tocar atrás Tirou e tirou bem Arilson Tome contra-ataque Se manda Carlos Miguel Jardel pelo meio Tocou no Jardel O Blind fica na marcação Arilson ali do seu lado Paulo Nunes bem aberto Pela direita Aí Arilson Para Carlos Miguel O Grêmio vem chegando Daí para Paulo Nunes Tome cruzamento Sai muito alta Muito forte Girou por trás É só tiro de meta Trinta anos Globo e você Tudo a ver Itaú Bank Line Pessoal Sua agência Itaú Em casa